Independentemente do que seja, o que você fazer, o que você se dispõe a fazer, você fazer de forma genuína, isso se torna muito natural, se torna uma extensão também. Então, você passa uma hora, passa duas horas, aquela sensação de, pô, passou muito rápido e tem muito mais assunto. E quando a gente traz isso, uma transição de carreira, que você acha verdadeiramente o que você gosta, o que você quer fazer, você muitas vezes, para não falar todas as vezes, você vai trabalhar em horas muito mais, principalmente no começo. Ah, você vai contratar o trabalho das 9h às 5h, das 8h às 6h, enfim, você tem ali aquele horário, beleza, chega em casa, dependendo da sua função, você não trabalha mais, desliga o computador, desliga o celular, beleza. Mas quando você está colocando o seu negócio ali em prática, para empreender, você vai trabalhar em horas 12h, 16h, depende do dia. Só que quando você está fazendo o que verdadeiramente faz sentido para você e você faz de uma forma genuína, isso não se torna, como eu falei, trabalho, é uma extensão de você. No sábado, no domingo, no feriado, beleza, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Óbvio, é o 70-30 que eu queria colocar aqui também.